Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, GTA 5 no canal, com a atualização, a última atualização do GTA 5, amigos, chegou ontem, hoje, mais ou menos, não sei a que horas, amigos, mas já está disponível, que é isso que interessa, vocês já podem descarregar, tendo a versão, acho eu, PS4, Xbox, Xbox One, não sei se a versão de PS3 também já disponibilizou ou não, não tem essa informação, amigos, mas já podem, se tem PS4, Xbox One, PC, provavelmente, ou se calhar tem seu para todas as plataformas, isso não sabe, por isso, podem fazer o download, já vão ter as novidades todas que o Silvio vai-vos apresentar neste vídeo, neste pequeno vídeo, o Silvio vai tentar fazer o vídeo o mais pequeno possível, a mostrar cirurgicamente as novidades, que é o interessante, é o que vocês querem saber, e o Silvio vai fazer isso. Vamos começar aqui pelas viaturas, que são de tanto interesse para todos nós, temos nove, cinco viaturas, temos aqui a parte, eles dão a atualização, o dinheiro sujo é traduzido, amigos, porque é Will Gotten Gains, em inglês, eles traduziram, isto é brasileiro, dinheiro sujo, parte 2, temos aqui, temos aqui o Coiled Brawler, um off-road, um 4x4, um pouco parecido, um pouco parecido, não, tem a ver um pouco com os off-roads que já têm saído, este com uma potência de 400 cv, 6, 6, do 0 a 100 em 6 segundos, 217 kmh, por isso, tem uma velocidade, ainda assim, de ponta, bem jeitosa para um off-road, e parece-me a mim, muito engraçado, o Silvio não o tem, como é óbvio, como vocês podem ver, o Silvio não tem dinheiro, nem para mandar, cantar, um cego, e... Pronto, temos 400 e tal mil, isto, não dá para comprar nenhum carro, dos que estão aqui, dos novos, dá para comprar este, por exemplo, o Vapicino, que é o nosso segundo carro, que o Silvio vai apresentar aqui, também tem aqui um clássico, com 300 cv, 193 kmh, do Geroxan em 10 segundos, um motor V8 de 462 PC, não perundem em mim, o Silvio não se sabe, não tem essa... Está aqui mais um Coquette Blackfin, também um clássico, a meu ver, 250 kmh, este aqui já anda bastante melhor do que o outro, do Geroxan em 9 segundos, 360 cv, também parece-me engraçado, aqueles, para equipar a Abacans, para ficar na garagem, é sempre bonito, e este é o velocidade, é o velocidade, isto é, acho que é o carro mais rápido do jogo, acho que eles me perguntaram, acho que este é o carro mais rápido do jogo, não tenho essa certeza, mas vocês vão me confirmar nos comentários, porque ele chega do Geroxan em 3 segundos, amigas, 3 segundos, lembro-vos que, qual é o carro, qual é aquele carro que agora está me a fugir o nome, que eu vou lá buscar-lo já, assim muito rápido, amigas, olhem aqui, pega-se Zentorno, Zentorno também é um dos carros mais rápidos, acho eu, faz 2,8 segundos, Geroxan, 342 kmh, vamos comparar aqui com este, faz 3 segundos, um pouco mais, mas faz 350 kmh, com uma potência de 800 cv, enquanto o outro tem 750, parece-me a mim, um carro mais potente, apesar do outro parecer ter mais aceleração, o que é que vocês acham, amigos, acham que este é o carro mais rápido do jogo ou não? Em termos de moto, também temos uma novidade, a Vendicator, uma moto nova também, disponível em várias cores, bem engraçada, parece ser muito interessante também para ter na garagem, 177 kmh, chega também de Geroxan em 8 segundos, para uma moto não é mal do todo, mas não é uma daquelas, tipo, super velocidade, mas é bonita a moto, bonita, e também tem aqui umas coisas interessantes que o Srta. Pinto teve a ler, esta moto usa um sistema de recuperação cinética, KPRS, que eles dão o nome, que usa a potência dos eixos para gerar energia para a bateria de hipercélulas, esta potência pode ser transferida para a roda de trás, via um motor de corrente contínuo sem escovas, por um descendo uma alta velocidade, o que é que quer isto dizer, amigo? Eles têm um sistema para gerar energia, para dar potência à própria moto, isto é bem interessante, bem interessante. Estes são os 5 carros, este aqui o Pegasus, já não é novidade, já foi da parte 1, temos aqui a parte 2, que são estes 5 carros, e acho que ficamos com o essencial para vocês saberem. Em termos de aviões, isto aqui ainda é da parte 1, não há nada aqui da parte 2, em termos de aviões não saiu nada, não há nada, amigos, posso-vos garantir, aqui também dos tanques, não sei o que, isto também não há nada, acho eu. O que temos também, novidade, aqui, aí está, amigos, a grande novidade em termos de água, em termos aquáticos, é o Lampadati Torro, 1.750.000, um barco muito, muito giro também, ao que parece, ali, o motor ali à amostra, será aquilo o motor, amigos, aqui, esta parte aqui, não sei, parece ser, a dois lagos italianos, até aos canais, é um barco italiano, amigos, 6 polegadas de laque, dois motores V12, capazes de pensar a frio, uma baleia azul inteira, de prensar a frio, uma baleia azul inteira, este nível de hedonismo, escancarado, seria grotesco, em um super carro, mas de alguma forma é aceitável, em super barco, não é? Aqui, o novo barco, amigos, se vocês gostarem, parece que só nesta cor, muito engraçado, também, para vocês terem, sempre disponível na vossa doca, em termos de veículos, em termos de veículos, barcos, está tudo, amigos, não há grandes novidades, em termos de roupas, também as novidades são poucas, o que vocês podem também mostrar, é, em termos, na garagem, temos algumas novidades também, na garagem, que eles, implementaram, frigo, vocês já também podem ver, pelo título, a pintura gold, amigos, vocês vais mostrar, a pintura gold, free, para isso, tem que saber onde é que é, está aqui, ok, aí, olha aí, se eu já partiste o vidro ao carro, a sério que és um, anda maluco, um grande contor, não é? Vocês já sabem que o que não é grande contor, bem, amigos, já chegámos, vamos ver, o que é que temos de novidades, que vocês podem mostrar aqui na garagem, além das novidades que existem, não são muitas, mas, vocês vão mostrar, vou fazer também um apogredo ao carro, vou aproveitar, aí, olha aí, o que é que não se passou, até eu chegar aqui, o carro está cheio de sangue, my god, entretanto, a novidade vai ficar para o fim, esperem, vocês vão aproveitar para aumentar, para fazer apogredo à viatura, já temos aqui a 60% de proteção de blindagem, vai ser uma coisa rápida, de feijos esportivos, vou melhorar, porque, entretanto, e, ah, vamos ter isto, motor, não há motor melhor ainda, ainda não desbloquei, me escutam, você tem desbloqueado depois de você ganhar mais uma corrida, falta uma, está bacana, explosivos, não é preciso, capom, também não curto, os所以呢, ein, eu dou tenho que referir a ela não sei si comedian, sabe eu dou o render-me falar assim, sei assim ou não, olha olha, está maluco, já me despachaste Olha, olha, o gajo já me mandou embora, eu estou indo a me estreia, espera aí, meu. O gajo é maluco. Um treto mais atrás, o gajo aparece de frente, já fiz ali um 360 e já está lá bacana. Mas aqui, aqui, janelas, fumei escuros, pneus, pneus, fumaça de pneus roxa, rosa. Cadê eu acelerar o carro recebido? Viu? Marrom, sério? Comprei aqui, gastei dinheiro à toa, mas pronto. Tudo, instalação. Ai, eu não preciso tudo, transmissão. Vamos aumentar, sim, este aqui é importante. Suspensão. Ai, a suspensão de competição, já esquece do que vocês já viram até hoje. Pintura. Aqui está a novidade, amigos. Aqui vai ser a novidade, isso vai vos mostrar. Eles dizem que aqui também... Olha o ouro, aqui é o ouro. Ai, a bronze e ouro. Este ouro não tem nada, mas é uma cor bonita. É uma cor bonita. Parece que não é, mas é. Vocês pensam que não é? Pensam. O que há aqui mais de novo? Não há para, não. Ah, já deve voltar isto tudo, deixa eu voltar. Azul da meia-noite. Ai, eu vou é da louco. O roxo da meia-noite. Esquece. O roxo chato, deixa eu ir mais para a tela. Muito louco destas cores, olhotos. Metálico. O que é que temos aqui de novidade no metálico? Oh, isto está sem tantas cores. Passei por lá e não vi. Olha aqui, amigos. Isto é que é a novidade, 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 amigos. Uma das novidades do update. Está aqui. Ouro puro e ouro escovado. Isto aqui é o lindo, amigos, não? É grátis, mas para quem tem nível 100, ok, amigos? Para quem tem nível 100, pode pôr esta cor no carro. Tanto esta como esta. A diferença não é muita. Eu acho mais engraçada esta do ouro puro. Muito bonita, muito bonita mesmo. Isto até dá para tirar uma thumbnail para pôrmos no... Na... Quer dizer, dá para tirar uma fotografia para que possam se pôr na thumbnail. Não, amigos? Já, já, assim. O que é que acham? Passam assim. Yeah! Vocês não podem pôr porque não é nível 100 bem de longe. Estão a nível 70 e tal. Por isso ainda tenho muito que esperar para conseguir... Espera lá, não. Aqui é uma... Ah, ok. Parece que és ar ósseo. Mas se você vai pôr aqui uma pintura destas, não posso pôr aquela, né? E estas metálicas também são bem loucas, não são as estas? Ai, meu Deus. Que máquina. Verde corrida. Que lindo. Ai, azul da manhã, não é? Vou deixar esta agora. Vou comprar esta. Vamos deixar com esta cor. Se você não vai perder mais tempo, vou arrancar a Fundex. Já temos uma nova cor no carro. Mesmo há bem que antes. Já está a ficar à noite, entretanto. Se você vai mostrar o que é que há de novo nas roupas. Mais uma viagem. Ou se eles já... Já nos vemos por aí. Já chegámos, amigos. Estamos aqui na loja de Binko. Viemos à loja destes trazentes. Eu vou comprar... Para vos mostrar a roupa. Aqui nos trajes, por exemplo. Temos aqui um novo traje. Que é este aqui. O de luxo. Acho que são estes todos. Acho que são estes todos novos. Acho que são estes todos novos. Temos aqui os anos 40. Casa 9. Posso estar enganado? Pode não ser novo, amigos. Se vocês estiverem enganado, desculpem. Se calhar até já havido outro. Mas também ainda não mostrei. Por isso, mostro aqui. Para quem quer ver. Não sou nada de especial. Eu sou da T1. Que é este. O VIP. É o que eu estou a usar. O traje é bacana. Vocês podem ir aqui às opções. E ativar. Se tiverem vários trajes. Vocês não sabem onde é que é. Não interessa. Vocês aqui no menu. Conseguem ativar os trajes. Podem mudar de roupa na rua. E tudo. É bacana. Já vi o pessoal de fazer. Ok. Blusas. O que é que temos de novo, amigos? Vocês vais mostrar o que é cá de novo. Que isso é que é o importante. Temos suéteres. Suéteres. Isto é tudo novo, amigos. Tudo quer dizer. Supostamente é tudo. Que é até não é tudo. Ou se você não ouviu. Mas acho que vi. Acho que vim cá. Este aqui já não é, amigos. Estão vendo? Acho que só estas aqui são todas novas. Todas elas camisolas novas. Do novo update. E também temos as camisas estilizadas. Estas aqui. Olha. Está aqui. Olha. Tal. 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 Olha. Olha que o cabelo louco. O puro de manchada. Lichão. E está louco. Não dá? Ai. É bacana. Olha. Vou ficar já com esta. Parece que tem ali o... Ah. Está ali uma radiografia. Uma radiografia. Uma radiografia. Acho que é uma radiografia. Suzei é ótimo. A dizer barbaridades. Esta boca por fora. Man. Veja. É o que está. Estes aqui já existiam. Esquece. Já vim aqui. Já comprei outra camisola. Meu Deus. O que cenário é o moço. Calças. 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 O que é que nós temos de novo? Domingos. Acho que não há nada de novo. Calças. Ah. Enganei-vos. 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 Chapéus. Também acho que não há nada. Não quero estar... A enganar. Mas acho que não há nada. Chapéus. Porco pai. Chapéus especiais. E agora falta só aqui a parte dos sapatos. Que é só um dos sapatos novos. Que é este amigos. Olha aí. Vou-vos mostrar. Moka-sans. Vocês podem usar. Aliás. O Silvio vai me dar de ténis. Porque não estou com a pica. Vou usar uns destes. Pronto. Silvio já os tinha comprado. Por isso é que não estavam ali à venda. Não sei quanto é que custa. Mas são baratos. E é tudo amigos. Antes que está feita a atualização. Também há outros apontamentos interessantes. Para vos dizer. Por exemplo. Para quem tem as rádios ligadas no carro. O Silvio não tem por causa dos direitos de autor. Mas para quem tem as rádios. Há uma nova rádio. Uma nova estação de rádio. E está tudo. Não está tudo amigos. Falta uma coisa bastante importante. O Silvio já se esqueci. Se vocês não me dissessem. Já estavam em todos. Falta. 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 Silvio. Está aqui. Mas calma. O Silvio agora nem vai cortar nem nada esta parte. É um maluco aqui. Agora vamos acontecer neste carro. Mas com esta cor agora é outra conversa. Não é? Curtiram desta cor amigos? Dê-me aí. Mete-me em esta. É curti. Quem curtiu? Desta corzinha. Sei que há muitas outras. Mas esta é uma das mais bonitas. Sem dúvida alguma. Apesar do carro já está todo riscado. Eis. Pouco barulho aqui à porta. Ando o velhote. Este velhote que aconteceu era uma doença. Ok. E tu tens a ir de armas. Oh maluco. Não tens nada? Olha. Olha. Não me quer vender nada. Não. Estava alagado. Nova arma amigos. Nova arma. Ok. Trabuco. É o Trabuco amigos. Se tu vai já comprar. E vamos experimentá-la. Vamos já equipá-la aqui. Ah. Vim virar para pouco curto. Vocês não sabiam. Ah. Pintura platinada. Bueda louca. Não. Pintura dourada. Pintura rosa. Polícia. Portal amigos. Se tu vai pôr dourada. Apesar da platinada ser muita louca. Não. Eu vou pôr platinada. Esqueçam. Munições. Vamos carregar aqui munições. Já está cheio. E vamos experimentar esta arma. Não vocês não querem? Há outra coisa. Há outra coisa. Há outra coisa nova. Que é o quê? Faca. Pistola. Granada. Bombas. Galão. É as chiqueiras amigos. Onde é que se compra as chiqueiras? Ah. Está lá em cima. Vácilos. Acorda. Olha aqui. Soca inglês. Ah. É o que é putão. É brutal. E há o EDP. Os do contra. O fã. O jogador. O rei. Os vacos. Nem sei qual é que eu vou comprar. Vens logo. Olhos para os mais caros. O trambiqueiro. E o trambiqueiro. Oh my god. Os vagos. Aí é com picos. Ah é. Vou comprar esta. Vou comprar esta. E vou já mostrar. Como é que isto funciona. Para terminarmos o episódio. Daquela maneira. Mais épica amigos. Espero contar com o vosso like. Neste episódio. Episódio. Vídeo especial. Vídeo extra. Suzana trazia assim. GTA trouxe há pouco tempo. Não sei se vocês viram no canal. Um vídeo extra. Um vídeo especial também. GTA. Mais uma daquelas emissões malucas. Com subscritores. E agora trago-vos aqui a atualização. Espero que tenham gostado. E deixem aquele apoio. Porque é sempre importante. Para os seus trazer mais e mais conteúdo. Tipo GTA. E essas cenas. Agora. Silvio como é que muda as armas. Então eu meio que... Eu meio que... Eu meio que me despeguei. E eu conheço o que era. Ah. E ela está aqui. Vamos ver se está aqui a funcionar. Que as caras estão a falar. Umbé. Aia mesmo na boca. Ainda cá tu. Onde é que tu vais? Maluco ou o que? Aia. Mata logo. Esqueçam. Esqueçam que eu já tenho a mão atrás. Entretanto. Pistola. Ah. Está aqui. Aia. Zé. Esquece. Olha o Trabuco. Isto é. Trabuco. O cenário. Esqueçam. Xiii. Agora é que vou tirar a tabulada. Já era a bocado. Mas não é. Vocês devem ter visto já. Esta aqui é a tabulada. Ainda não dá para apontar, né? Ainda é que é necessário para apontar. Já vem a bongó. Umba. Isto é um one shot. Ainda não dá para apontar, né? Bom, mas cada tica da mel, olha. Não, a sério? Agora já vem a polícia? Para a festa? Ninguém te chamou. Umba. Já matou o condutor. Ah, já estás limpo, né? Zé. Acho que é one shot, one kill. Parece muito boa esta pistolinha. E está tudo mostrado. Espero que tenham gostado, amigos. Deixem aquele apoio. Porque isto, sem vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Haha. Tchau.